O candidato à presidência e ex-premier francês foi atacado com farinha por um estudante. Manuel Valls entrava em um café extrasburgo para encontrar com autoridades locais quando o manifestante então atirou farinha nele. Ele protestava contra um artigo da Constituição usado pelo governo para aprovar leis sem votação na Assembleia Nacional. Apesar do incidente, o candidato seguiu a agenda normalmente.